Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um porta-bala com pote de sorvete. Pra começar eu peguei um pedaço de EVA branco com 15cm e passei pro EVA, olha como é que ficou, bonitinho, bem feitinho. Bem gente, agora eu peguei um outro pedaço de EVA e vou colar essa nuvinzinha nesse EVA aqui também, conforme eu tô fazendo aqui no vídeo. Aí gente, depois de colar eu comecei a cortar em volta pra ficar a nuvinzinha mais durinha, tá bom? Olha gente, como ficou linda depois de cortada. Aí agora eu peguei um palito e fiz o rostinho da nuvenzinha, tá? Bem fácilzinho de fazer, fiz um rostinho fácil de fazer e que fica muito bonito também, tá? E aí eu fiz com o palito pra poder fazer essa marcação e não aparecer tanto, né? Porque o lápis deixa um pouco feio, mas o palito fica bem melhor. Depois é só passar a canetinha por cima. Agora eu peguei a caneta permanente e vou dar a vida a essa nuvenzinha. Olha que linda que fica. Olha como ela tá ficando lindinha. Não precisa ter pressa, tem que ter paciência. E esse porta-bala fica lindo, gente. E é super fácil de fazer. Vocês vão ver como é fácil. Já começa pela sua nuvenzinha. E o bom é que você gasta bem pouquinho, porque você vai comprar o EVA mesmo. E pote de sorvete que você tem na sua casa aí, aquele pote velho de sorvete que você já comeu. Aí gente, olha que nuvenzinha linda, como é que tá ficando. Olha como é que tá ficando. Olha como é que tá ficando. E vou deixar aqui em cima também, gente, no card, outro vídeo, gente, nesse tema nuvem de amor. Que eu tenho aqui no vídeo do meu canal. Vou deixar aqui em cima nos cards pra você poder assistir também. Se você for fazer uma festa nesse tema, com certeza você vai gostar das outras lembrancinhas que eu ensino aqui no meu canal. Agora eu peguei uma canetinha rosa pra fazer o detalhe da bochechinha dele, né? Tipo um blushzinho. Você pode fazer com a canetinha, mas se você não tiver a canetinha, você pode fazer também com maquiagem que dá super certo. Sombra de olho, blush também. Só um pouquinho, só pra dar um toquezinho no rostinho, né? Ficar mais vivo, né? O rostinho da nossa nuvenzinha. Olha que ficou lindinha. Perfeita. Aí agora, gente, eu vou para o pote de sorvete. Pega um pote de sorvete velho, como eu já disse. Aquele que você não usa mais, mas a gente sempre guarda em casa. E vou marcar aqui, ó, 6 centímetros apenas, ó. Faz a marcaçãozinha e você faz aí no seu também, ó. Vou fazer a marcação aqui. Apenas 6 centímetros, tá, gente? Porque essa parte de cima, a gente vai cortar ela. Aí você marca direitinho, ó. Faça o lábio, faz uma linha. Faz uma linhazinha e é só cortar, tá, gente? Depois de cortado vai ficar assim, ó. Aí eu peguei aquela nuvem que eu já tinha feito, ó. Você vou colocar ela aqui para medir direitinho, onde está a altura que eu vou passar cola quente. E vou passar cola na parte de trás, tá? Olha, gente. Como que ficou lindo na mesa de festa, esse porta-bala. Com certeza você vai arrasar. Bem, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto